Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez com muita alegria, que eu trazer hoje, ao seu coração, a sua vida, palavra de fé e de esperança. Hoje, estamos encerrando o mês de setembro. Mês de setembro, mês da Bíblia. E hoje a igreja celebra São Jerônimo, que foi o tradutor da Sagrada Escritura. Ele traduziu do latim para o português. Nós temos a graça de ter, então, a Bíblia em nossas mãos. Não só nas nossas mãos, mas também no nosso coração. E eu convido a você a tomar comigo a tua palavra, no Evangelho São Lucas, capítulo 10, versículos 1 seguinte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda setenta e dois outros discípulos. E mandou-os dois a dois adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde Ele tinha de ir. Diz-lhes, grande amece, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da amece, que mandem operários para a sua amece. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lombos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saldeis pelo caminho. Em toda casa em que entrar, dizem primeiro, paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não mandeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entradas e vos receberem, comei o que vos servi. Trai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, o Reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vossa. Meu irmão, minha irmã, nós percebemos, neste Evangelho, a missão dos setenta e dois discípulos. Se nós percebemos, o texto diz, o Senhor designou ainda setenta e dois outros discípulos. Por quê? Por quê? O primeiro chamado foi para quinhentos discípulos. Quinhentos. Dos quinhentos discípulos, chamou setenta e dois. Escolheu dos quinhentos, setenta e dois discípulos. Dos setenta e dois, ele chama doze. Para formar com ele, o colégio dos apóstolos. Jesus chamou-os para quê? Para uma missão. Qual missão? De evangelizar. De levar a palavra de Deus. De anunciar o Reino dos Céus. De curar os doentes. De expulsar os demônios. Esta é a missão. A autoridade que Jesus confia a eles, pela missão. Dá a autoridade, a mesma autoridade. Vós sois enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pede a eles o desforjamento. Não leveis bolsa, sacolas, dinheiro, não é? Santalhas. Não usar tuas públicas. O sentido do desforjamento. O sentido do desafio. Meu irmão, meu irmão. Se nós também queremos seguir Jesus. E hoje, nós somos discípulos e missionários. Jesus dá a nós, no nosso batismo, a mesma missão. A missão de evangelizar. De anunciar o Reino. O Paulo vai dizer, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Esta é a nossa missão. Não só no padre, mas você que me ouve. A sua missão. Padre, onde eu devo evangelizar? Onde? Eu não tenho tempo, trabalho. Tenho os afazeres. Onde eu devo evangelizar? Meu irmão, minha irmã. Meu evangelismo. A catequese. Começa na sua casa. Com a sua família. Ali, você precisa ser boca de Deus. Dedo de Deus. E pés de Deus. Não vamos nos preocupar com os que estão do lado de fora. Primeiro, cuidar da nossa casa. A nossa casa. Ali, eu preciso ser evangelho vivo. Ali, eu preciso ser extensão do evangelho. Eu proclamo Jesus com as minhas atitudes. Encerrando o mês da Palavra de Deus. O mês da Bíblia. Para eu anunciar Jesus, eu tenho que ter intimidade com a Palavra. Preciso conhecer Jesus pela Palavra. Ele se revela para nós na Palavra. Então, quando eu abro a minha boca, o Espírito Santo fala através de mim. Então, meu irmão, eu convido a você a ser canal de Deus. Estamos encerrando o mês de setembro, mês da Bíblia. Vamos começar o mês de outubro, mês das missões. Então, neste mês missionário, seja portador. Ele quer contar com você. Ele precisa contar com você. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Para que a missão aconteça. Para que a missão possa ser levada a muitos corações. Deus quer contar com você. Nós vamos agora pedir a Jesus para abençoar a água. A água que será agora aspergida na sua casa. Você pode tomar nesta água. Você que está enfermo, doente. Concentra agora. Coloque seu copo com água aí. Posso pedir a Jesus esta manhã, este dia, esta tarde. Que possa abençoar, santificar e exorcizar esta água. A água nos cura, nos santifica e nos liberta. E ao tomar desta água, todas as nossas doenças serão curadas. Pelo poder do Senhor Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe o Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você.